Bom, dentro do planetário já, dentro do... Não, aqui não é o planetário, é o planetário, dentro do planetário. Aqui, propriamente dito planetário. Nós vemos aí um projetor, um globo, não é o terrestre, tá? É um globo que foi fabricado para que ele emite ou projete o céu. Ele mexe, dá uma tontura, uma vertigem. Eu só tinha tido isso aí na minha formatura, eu tive muito isso na minha formatura, que eu bebi um pouco a mais, eu fiquei desse jeito. Mas muito legal, muito legal mesmo. Achei show de bola. Você falou uma coisa que é interessante, mais uma prova de que a Terra é redonda. O céu que nós vemos aqui não é o mesmo céu que a gente vê na Ásia. Não é o mesmo céu, porque você tem uma perspectiva, você tem um ângulo diferente de visão. Aqui você tem, por exemplo, pegar a Lua. Aqui você vê ela de um ângulo, se você viajar 10 mil quilômetros, você vai ver ela de outro ângulo. Isso é. Vai mudando. Vai mudando. Vai mudando, vai mudando as coisas também. E outro dado legal também, que é uma brincadeira que a gente fez, que mostra que a Terra é redonda, é de como você identifica em que estação nós estamos na Lua, né? É, quais as fases da Lua. As fases de estação é o clima, né? Tudo errado. Sou um burro na astronomia. É a quarta crescente e o minguante, né? Como é que a gente identifica? É, aqui no Hemisfério Sul nós identificamos a fase crescente, né? Mais ou menos a parte iluminada da Lua, aproximadamente na forma da letra C maiúscula. Então ela está do lado esquerdo. Do lado esquerdo, né? Às vezes pode estar um pouco mais abaixo da letra C. Então C decrescente. C decrescente. Então se ele estiver do outro lado, que parece a letra D, é a fase minguante. Decrescente. Decrescente. E se a gente estiver na região... No Hemisfério Norte você vai estar vendo por outro ângulo, vai ser o contrário. Daí na Lua crescente vai estar o C ao contrário. E a Lua minguante, ela vai estar o D ao contrário. E se ela estiver embaixo e em cima? Você estaria no Equador, exatamente no Equador. Que doideira isso aí, cara. O que mais te fascina na astronomia, Luzardo? Essa pergunta é complicada. É tudo. Aqui pra isso. É tudo. É tudo fascina. Desde o mais básico conhecimento, até uma simples observação também. Você está vendo. Você vê num livro de data com o planeta. Você vai lá no telescópio, você observa aquele planeta com detalhes. Realmente aquilo acontece, realmente aquilo existe. E a parte que eu mais gosto mesmo, se for bem, é a parte de astronáutica. Que são as viagens espaciais, foguetes e tal. Isso é que eu gosto mais de estudar. Mas as viagens espaciais não serão essas missões, por exemplo, de três meses, né? As viagens espaciais são turísticas, né? São turísticas. Em princípio serão voos suborbitais. Serão voos rápidos, curtos, tranquilos. Assim como, por exemplo, o primeiro astronauta americano fez, Alan Shepard. É um voo suborbital e vai e volta. Uma missão de 15 minutos. Alguma coisa de... Alguma coisa de... É. Provavelmente os voos turísticos são voos curtos, né? Simplesmente, sei lá, de máximo alguns minutos ele vai ficar lá, né? E dá uma voltinha e volta. É assim que é capaz de eu encarar. Depois de 50 anos as coisas evoluíram muito. Muito, muito. Eu fico olhando na área automobilística os carros de 50 anos atrás e os carros de hoje. Imagina então na astronomia ou na astronáutica. Por que que nós não conseguimos mais nenhum feito? Feitos conseguimos diariamente. Desse que eu tô falando. Desse tipo. Aí da Lua não se volta mais por uma questão simples. Dinheiro. Na época tinha motivação política. Era a Guerra Fria, Estados Unidos versus Rússia. Quem conquistasse o espaço seria superior. Então John Kennedy fez aquele... Na década de 50, começo da década de 50, fez aquele discurso. Nós chegaremos à Lua até o fim da década e vamos trazer um homem de volta. E ambos os países começaram a corrida espacial. Em vários projetos. Não foi assim. Vamos subir num foguete e vamos. Acabou. Não foi isso. Teve vários projetos. Por exemplo, por pegar o americano, você teve o projeto Mercury, Gemini e Apolo. Foram 10 anos trabalhando 24 horas. 400 mil pessoas trabalhando em cima disso pra que acontecesse. Chegaram, conquistaram a Lua. Beleza. Na Apolo 11. Voltaram na Apolo 12. Apolo 13 teve um acidente. Teve a 14, 15, 16 e 17. Eram previstas Apolo 18, 19 e 20. Porém, o congresso americano falou. Nós já vencemos. Nós já somos melhores. Pra que gastar mais? Porque é muito caro. Quando eu digo feito, eu digo assim. O fato de o homem ter pisado a Lua, por que ele não desbravou mais? Existem explicações, é óbvio. Mas a parte leiga, às vezes, fica com essa dúvida. Porra, parou lá atrás? Não. Então, a primeira explicação, questão financeira. É um absurdo, né? Tecnologia tem. E sobra. Porém, pra você chegar lá e encontrar silica, areia, poeira e pedra, já foi feito. Fizeram em seis missões. Pra que vão voltar lá? Pra gastar dinheiro? Não tem que acontecer alguma coisa lá, velho. É, mas não. Não, a gente consegue ver daqui. Tá tudo, meu irmão. Marte. Por que a gente não pisa em Marte? Se a gente pisou na Lua, por que a gente não pisa em Marte? Marte. Marte é o próximo planeta que está como sendo alvo de conquista, realmente, de enviar um ser humano. Mas tem um problema sério por causa da distância. Porque uma viagem até Marte só pra ida é seis meses de foguete. E nesse espaço, se tivermos um ser humano, ele vai ter uma série de problemas físicos, biológicos, né? Que provavelmente, se ele chegar lá, ele não vai conseguir andar, não vai conseguir fazer nada. Então, nós precisamos de uma tecnologia superior ainda, com velocidade muito maior dos foguetes, para que ele possa chegar em um intervalo de tempo menor. Por isso que até no momento, nós temos resultados de envios, principalmente dos Estados Unidos, de envios de robôs. E aí, fica aí a sua curiosidade. Sabe aquela curiosidade de criança? De apontar as estrelas, de tentar contar as estrelas, de saber por que que a noite você vê e de dia você não vê as estrelas, de achar esquisito quando a gente fala que a Lua não tem luz, ela é o espelho. Então, você sabe essa brincadeira de criança? E esses adultos aqui, também, também tem uma parte de criança. E você imagina que a gente não sabe nem 1% do que acontece lá em cima? Tá bom, vai. No Sistema Solar, 10% ao longo da história da humanidade. Tá bom, né? Tá bom. Demos um grande passo. É um grande passo. A tecnologia está seguindo, estamos descobrindo. Vamos embora. Então, gente, eu achei que eu viesse aqui a gravar apenas um bloco. Mas não. Tem assunto aqui para a gente ficar uns três dias falando. E você que está em casa, você que é londrinense, se quiser vir visitar o último sábado de cada mês, informe-se. Tem uma apresentação aberta ao público e eu acho show de bola. Eu não sei se o Marquinhos vai conseguir mostrar. Cadê a Sheila? Saiu? Tá aí? Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, porque realmente, não sei se... Será que a gente consegue, Marquinhos? Vamos tentar? Então, a gente vai encerrar o programa assim. Obrigado, meu querido. Sensacional. Muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Imagina. Obrigado a vocês que vão me atender. Obrigado por atender a gente aqui, viu, pessoal do GEDAL. O seu interesse é a ciência e a divulgação de ciência. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, obrigado mesmo. Eu, como leigo, posso ter falado alguma besteira, vocês me perdoem, tá? Porque eu entendo de astronomia... Zero. Vamos tentar mostrar? Não tenho mais nada para falar. Vamos tentar ver o céu londrinense. Agora, nesse minuto aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Vai lá, pode mostrar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri